Deseja transmitir a energia positiva ligada ao ritmo do reggae, que demonstra como falar de amor por meio dessa linguagem musical. Somos todos humanos, somos todos parecidos, biologicamente, mas algumas características nos definem e nos mostram diferentes dos nossos semelhantes. A gosto pela música que norteia no sentido de melhorarmos. Portanto, vamos estimular nossos filhos e amigos a escutarem mais música e a participarem, a praticarem algum instrumento musical. Vamos então à décima segunda música de hoje, Por Causa do Amor, com Gil Abreu. Por Causa do Amor São iguais as estrelas, as lágrimas daqueles que esperam encontrar um grande amor. Há um brilho de estrelas nos olhos daqueles que sentem que seu coração já encontrou. Todo amor sempre tem seu caminho, seu meio, seu mito, seu laço, seu grito, solto no espaço, seu cheiro, sua luz, sua cor. As belezas das belezas das obras de tia se misturam na mentira, alma no seu coração. Eu vivo, amor, mistério, querer, certeza de ter amor e ser amor de amor de Deus. Eu canto, peguei por causa do amor, a inspiração, a revolução, a razão. No silêncio da noite, a lua iluminando a praia, é tão bom ter um amor. Luz e cantos da noite, olhares perdidos se encontram, buscando o momento de amar. Todo amor sempre tem seu engano, seu sonho, seu jeito, seu passo, seu elo feito de aço, seu medo, sua fé, sua dor. Eu canto, peguei por causa do amor, a pureza no dom de amar, refletida pra sempre nos versos de uma canção. Eu vivo, amor, mistério, querer, certeza de ter amor, de ser amor de amor de Deus. Eu canto, peguei por causa do amor, eu canto, peguei por causa do amor, a inspiração, a revolução, a razão. Eu vivo, amor, mistério, querer, certeza de ter amor, de ser amor de amor de Deus. Eu canto, peguei por causa do amor, a inspiração, a revolução, a razão. A inspiração, a revolução, a razão. A inspiração, a revolução, a razão. Aida está com escolha. Aida é! Obrigado.